Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias e também fazendo com que você adentre o nosso santuário com esse momento de graça que Deus nos oferece, para que nós possamos juntos rezar ao Pai, entregar a Ele nossas vidas e deixarmos ser curados por Ele e também restaurados pela Sua Palavra, que tanto nos edifica, que tanto nos torna a imagem e semelhança do Seu Filho. E o Papa nos oferece a sua catequese sobre os vícios e as virtudes, para que nós também possamos crescer nas virtudes e termos domínio sobre os nossos vícios e sobre tudo aquilo que tira de nós a graça de sermos a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós vamos tomar para a nossa catequese, ainda sobre a ira, a primeira de Pedro 3, de 8 a 11. Finalmente, tem de todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia e de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. A ira mostra a incapacidade de aceitar a diversidade do outro, especialmente quando as suas opções são diferentes das nossas. Basta o outro, assim como é, para provocar a ira e o ressentimento, fazendo-nos detestar até o tom da sua voz, os gestos mais simples e banais de cada dia, a sua maneira de pensar e sentir. Quando a relação chega a este nível de repugnância, perde-se a lucidez. Daí que São Paulo nos aconselha a revolver tudo logo que possível, a resolver tudo logo que possível, mas antes do pôr do sol. Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, educar a paixão da ira com a benevolência, a magnanimidade de coração, a mansidão e a paciência. Estas coisas são o tempero da ira, a benevolência, a magnanimidade de coração, a mansidão, a paciência. Como nós precisamos exercitá-la. Não é reprimir a ira, mas é temperá-la, para que não cause tanto mal aos outros e a mim mesmo. É isso que o apóstolo nos convida, principalmente Pedro, a nós termos todos um só coração, uma só alma e sentimentos de amor fraterno, de misericórdia e de humildade. Quer dizer, mesmo que eu sinta algo contra alguém, sabe? Mas eu não, eu busque temperar isso com estas coisas, para que isto não exploda de uma forma violenta e cause tanto dano e tanto mal. Não pagueis mal com mal. Ah, o outro gritou comigo, eu grito com ele também. Ah, o outro me tratou mal, eu vou tratar também. Então isso não resolve o problema, isso não cura o nosso coração e nem cura dos outros. Ao contrário, eu crio um cabo de guerra. E num cabo de guerra, perde quem morrer primeiro, né? Alguém vai matar alguém, para dizer que saiu vencedor. Mas quando nós conseguimos ter esse domínio sobre a ira, sobre os nossos sentimentos, né? Sobre esses sentimentos, nós temperarmos ele, ele vai perdendo a força e nós conseguimos dar um outro resultado. Aí eu não pago mal com o mal, né? Eu pago mal com o bem. O outro me agride com a sua voz ou com a sua presença e eu devolvo a ele um gesto, uma palavra calma, uma palavra que constrói, uma palavra que até o ajude também a se acalmar. Então é assim que nós quebramos o círculo vicioso agressivo que a ira provoca e o sentimento que ela vai sendo alimentado dentro de nós. Nós não fomos criados para o ódio, nós fomos criados pelo amor e para o amor. E o amor implica em que ambas as partes estejam bem, estejam em paz. E o que tira a nossa paz é nós deixarmos nos seres cravos dos nossos sentimentos, das nossas ganâncias, dos nossos avessos, dos nossos contrários. Por isso que as virtudes temperam os vícios, elas diminuem a força do vício, porque a ira nós precisamos também dela, mas não somos escravo dela. E ela não deve prevalecer em nós. Mas o que deve prevalecer em nós é o equilíbrio, a bondade, a santidade e a paz. Então nós temos essa capacidade que Deus nos dá de temperarmos ela. E é um exercício que nós fazemos todos os dias, né? Como, por exemplo, como treinar a paciência, que é uma virtude. A gente treina a paciência sendo paciente, né? A gente treina a paciência enfrentando a impaciência dos outros, né? A impaciência das pessoas ou a impaciência das coisas. E uma coisa boa para treinar a paciência é pescar, né? Principalmente no rio que tem pouco peixe. Porque você tem que ficar pacientemente com a vara lá, com a isca e tudo, esperando um peixe passar por ali e morder. E se eu não tiver paciência, eu não peço por nada, né? Porque eu não espero o peixe vir. Mas se eu tiver paciência, eu consigo o que eu quero. A paciência, ela nos ajuda a vencer muitas situações e a evitar muitos conflitos e muitas brigas, né? Porque o inquieto, o rápido demais, né? Ele peca contra a paciência, que é o equilíbrio, que traz ao equilíbrio as coisas, para que tudo funcione bem. Assim como a ira, né? Também, ela na sua força total, ela se torna destrutiva. Mas no equilíbrio e com sabedoria, ela produz algo bom. Sem deixar de manifestar a nossa indignação contra aquilo. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele essa graça de nós termos esse equilíbrio, né? De nós criarmos, né? De nós criarmos hábitos. Porque tudo, a virtude é uma prática que nós fazemos das coisas boas e que vão se encarnando em nós, né? Se eu sou um adepto do palavrão, eu sempre vou dizer o palavrão. Porque eu alimento todo dia a Ele. Mas se eu não quero mais falar palavrão e quero só falar palavras que realmente faz bem para os outros e não ofende ninguém, eu vou treinar essas palavras todos os dias. Então eu vou trocar o palavrão por uma palavra boa, uma palavra que constrói, por uma palavra que edifica o outro. E assim eu vou criando o hábito de falar coisas boas. O hábito de fazer coisas boas. E isso vai diminuindo aquele lado mais expressivo e negativo que eu tenho. Então vamos rezar e pedir ao Pai esta graça para todos nós. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reino na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.